Hoje é dia de transformação no meu cabelo e segue o vídeo. Oi galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Ara Fabrício, essa sou eu. No vídeo de hoje eu vou fazer uma transformação no meu cabelo, que é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, mas ainda não tinha oportunidade e eu sempre ficava assim naquela será? Será? Eu via tantas mulheres fazendo, que é colocar mega hair. Gente, foi uma surpresa pra mim essa semana, a Irene me presenteou com o mega hair azul, da cor do meu cabelo, quando eu pinto, né? Porque assim, ultimamente ele tá meio desbotadinho, então eu vou mostrar pra vocês o mega hair que ela me deu e eu vou colocar nesse vídeo e fazer uma transformação. Então eu vou gravar tudo pra vocês, porque como é uma vontade que eu tenho há muito tempo, eu acho que vai ficar bem diferente e é o meu sonho ter cabelão, tipo, lá na cintura, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês agora o que ela me deu, que é a coisa mais linda e por isso que eu vou ter que pintar o meu cabelo de novo, com a tinta mesmo que eu uso, só pra ele ficar mais azul da cor do mega hair. Estão preparados? Em 3, 2, 1... Gente, olha aqui o tamanho desse mega hair e olha a cor dele, que coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês em pé, pra vocês terem uma noção. E vou até colocar mais ou menos aqui, pra gente ver o tamanho que vai ficar aí, acho que vai ficar até a cintura. Olha isso, gente! Vai ficar bem grandão, mas pra isso, pra essa transformação, eu não poderia esquecer do meu hair stylist e ele já está aqui hoje pra me ajudar nessa mega transformação e é ele quem vai fazer todo o processo, porque galera, trabalhar com cabelo não é pra mim. Eu gravo vídeo, eu sou youtuber, eu trabalho com a internet, mas com o cabelo, vem aqui Augusto. O meu hair stylist tá aqui, gente! E a gente vai fazer essa missão, viu? Vamos! Ai meu Deus! Eu vou filmar tudinho pra galera ver como que vai ser. Então o primeiro passo é a gente ter que pintar o cabelo, né? Vamos! Vamos! Então bora pintar o cabelo e é isso! E sigam Augusto lá, gente! Vou deixar o Instagram dele na descrição do vídeo. Em breve, ele já tem, na verdade, um canal no YouTube. Sim, já tem! Então se inscreve lá também, vou deixar o link na descrição. E bora começar a transformação usando o mega hair. E se eu gostar, eu vou usar mais vezes. Tá, vamos sim! Né? Porque esse cabelo aqui, ó, a Irene me surpreendeu com o presente. E eu quero até agradecer ela nesse vídeo. Ela já postou um vídeo no canal dela, pegando a reação das meninas quando me viu com esse cabelão. Então segue lá, gente! Vou deixar também o link na descrição do vídeo. E bora pintar o cabelo e fazer essa mega transformação, que eu tô muito ansiosa. Essa noite eu nem dormi direito. Meu filho, sério! É muita vontade de ter um cabelão grande, assim, cheio e azul. Imagina! Solana! Bora pintar o cabelo! Galera, lembrando que eu uso essa tinta aqui, que finalmente encontrei pra comprar. Não é publi, mas é uma tinta azul pura e não preciso misturar com nada. É um tonalizante, na verdade, que eu uso há seis anos já. Então a gente vai pintar com essa tinta pra ficar realmente da cor do mega hair. E aí Tchau, tchau Tchau Galera, já pintei o meu cabelo Aqui está o meu cabelo natural, né? Só pintado com as ondas que o Augusto fez, né amigo? Sim Eu falo que ele é o rei das ondas, gente E olha que bonito que fica Isso que ainda a gente nem soltou Mas meu cabelo está retocado Ó, dá diferença da cor do que estava antes Está bem azul E é assim que eu gosto e mantenho ele sempre Aí agora, o que vamos fazer? Uhum Colocar na cabeça Ó, bateu bastante a cor Pode ser que fique um pouco mais escuro, né? Sim Mas acho que no vídeo, foto essas coisas Vai dar pra enganar bem Daqui 3 segundos pra vocês Eu vou passar super rápido Em 3, 2, 1 Tcharam Gente, olha o tanto de cabelo Que ficou em mim Cara, dá muita diferença Tô chocada É que eu tô com uma blusa preta E não dá pra ver muito bem Mas eu vou lá fora pra vocês verem Como que ficou E vou pegar a reação da Irene Porque ela deixou eu me arrumar aqui Com o meu hair start no meu quarto Gente, mas ficou muito legal A gente tentou enrolar ele Só que ele não enrola muito bem Então ficou mais ou menos assim, ó Mais um volumão Vou falar pro Augusto filmar Pra vocês verem Olha isso, gente Tô com o cabelo até na bunda Vou filmar melhor pra vocês verem Mas eu amei Ele pesa um pouco Mas ficou muito legal Olha isso, que legal Ai, eu sempre quis ter cabelão Eu tinha cabelo Mas nunca assim Até aqui, sabe Meu cabelo até chegou mais ou menos aqui E aí Eu comecei a pintar, pintar, pintar Agora eu tô deixando crescer de volta Gente do céu, eu amei Deixem nos comentários O que vocês acharam Que eu amei demais Tô amando essa nova fase de Dara Blue hair Mega hair E é isso Vamos descer lá pra vocês verem Então, galera Ficou assim o cabelo Aqui tá com mais iluminação Dá pra ver melhor Eu amei Eu tô me achando Ai, meu Deus Cabeluda Amigo, explica um pouquinho mais Como que é Eu acho que tem galera aí Que tá com dúvida Sobre o aplique Deixa eu só mostrar aqui pra eles Como você colocou Ó, eu fiz com ericato Aqui no meio Gente, eu ericei aqui Tá vendo? Coloquei Ele tá bem firme Esse é um tic-tac Ele não vai danificar o cabelo dela E quando ela quiser tirar Ela pode tirar a qualquer momento, tá? Então, galera Não é um aplique que eu vou Tipo, ficar pra sempre no cabelo Tipo, eu não colei Ele é tic-tac Então eu posso tirar Quando eu quiser Posso colocar Eu vou fazer umas fotos Se você ainda não me segue no Instagram Vai lá conferir A gente produziu também um Reels Que tá bem legal De transformação Pra ver a diferença mesmo do cabelo Então me segue lá Tá aparecendo aqui no meu rostinho Amigo, eu quero muito te agradecer Por essa transformação Por ter vindo aqui, né? Pintar o cabelo e tal Não deu pra ir no salão Então ele veio até aqui E muito obrigada mesmo Vou deixar o Instagram dele aqui Galera, entrem lá também Que ele também vai postar um Reels lá Deixa nos comentários Quero saber a opinião de vocês Ainda não vou finalizar o vídeo Eu vou tentar ir pra minha casa Pra casa dos meus pais Pra ver a reação deles Então acompanha o vídeo aí Depois eu volto Antes disso, editor Faz um videoclipe aí Do cabelo Coloca em câmera lenta aí Pra galera ver O tamanho do meu cabelo Nesses 24 horas Usando Mega Hair Bom galera, é isso Então já já a gente volta Pra ver a reação da minha família Me vendo com esse cabelo aqui Eu nem falei pra eles Não falei nada Não contei nada E eu vou pegar super de surpresa Vou chegar lá na minha casa Com o cabelo dobro do tamanho Então bora lá Gente, eu não vou conseguir ir pra casa Pra esse vídeo sair pra vocês Hoje Eu tive que adiantar tudo Então avança A minha maquiadora Que fez essa maquiagem aqui em mim Vou mostrar com mais detalhes Pra vocês Né amiga? É linda amiga Vai linda a luz Ela tá na correria aqui Que ela vai maquiar Porque ela tem cliente Gente, abriu uma no copo Na loucura Na loucura E gente, vou dar um mostradinho pra vocês Do ateliê dela Que coisa mais linda que tá isso aqui Amiga, é lindo Você tá de parabéns Obrigada Que bom gosto E foi tudo Aquele espelho da minha foto Nossa, maravilhoso Vou mostrar cada cantinho aqui pra vocês Nesse lugar lindo Vou fazer várias fotinhas Com a ringue aqui Que ela vai me ajudar São nesse dia de 24 horas de mega hair, né? Então eu aproveitei e vou fazer umas novas fotos Gente, olha esse aqui Olha esse lucro, que legal Eu só vi internet essas coisas, amiga Amiga, a minha amiga teve ideia maior baratinha Só comprar os fio e a lâmpada Nossa, mas parece trabalhoso Tudo parece muito trabalhoso Mas se você for ver, dá pra fazer E parece Pinterest É bem a carinha Tumblr Ó, essa paredinha Ó, que coisa mais linda Eu amei Ó, gente Cada cantinho é decorado de um jeito Muito, muito lindo mesmo Nossa, perfeito Galera, agora eu vou ligar pra minha mãe Já falei pra ela ficar junto com a minha irmã Pra pegar a reação delas Nossa, eu tô bem ansiosa Pra ver como que elas vão falar Que elas vão reagir Hello Hello E? Dá oi pro canal primeiro Oi Oi, o canal Olha aí o cabelo na cintura Gente Que sereia Ficou lindo Nossa Ficou linda Vamos mais pertinho da luz Que vocês verem Legal, né? Caramba Nossa, ficou maravilhoso Nossa, arrasou Muito diferente Que linda E eu coloquei era... Eu coloquei meio dia Eu fiquei pronta meio dia, basicamente Não, uma hora, né, amiga? Uma hora A voz me maquiou Tô aqui no ateliê dela agora Tá Fala pra elas virem conhecer, né? Vocês vão me conhecer Vou dar só um spoiler Nossa, o lugar bonito Nossa, a mãe é nossa A mãe que eu vou fazer as coisas É lindo Oi, Dona Tudo bem? Vem aqui me visitar Eu vou Eu vou Tô maquiando É lindo, mãe Lindo, lindo, ó Gostaram, então, né? Vem deixar que você esteja Querem saber onde é que a mãe ir Eu vou, eu tô deixando crescer, mas é difícil Não é não Ficou lindo essa cor também, né? Você viu, mãe? A gente pintou hoje cedo O azul que você gosta mesmo Descabelão, hein? Cor maravilhoso Mas trocou de tinta? Não, usei a mesma Nossa Nossa, bateu certo, hein? E o mega é todo azul, assim, sabe? Que legal Coisa bom, ó É bom, né? Deu Ficou bem cheio, só que pesa a cabeça Não é uma coisa que aí é confortável, não Não, não, dói Ah, mas só dá uma saídinha, dá, hein? Dá, olô Uma produção diferente Uma baladinha Uma baladinha dá Uma baladinha, uma festinha É Uma praia E essa é maravilhosa Obrigada O pai e o Diego, eu vou mandar foto depois pra eles Que homem não liga tanto, né? É, homem não repara Homem não repara tanto Meu, mas comprimento tá show Ai, eu amei muito Ficou muito diferente Bom, galera Então eu consegui pegar a reação da minha mãe e da minha irmã Elas gostaram bastante Minha irmã amou Eu e ela já tivemos cabelo comprido Mas não tão cheio assim Com o quanto deixa o aplique Mas gostei muito da experiência Quero agradecer mais uma vez a Irene Por ter mudado esse cabelão aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado também Me sigam lá no Instagram Que eu vou postar a fotinha Fiz um Reels também de transição lá Ficou bem legal A diferença do cabelo Sem o aplique Com Então vamos lá ver Até o próximo vídeo Tchau